De volta com o nosso programa agora pela TV em Tempo, sempre um encontro marcado com cada um de vocês, com todas as comunidades e por isso é sempre muito bom também dar aquelas dicas maravilhosas. Olha só gente, o Avancar traz para seus clientes a mais nova parceria com o Restaurante da Terra Peixes e Petiscos. São pratos como banda de tambaqui assada, caldeirada de tambaqui, filé de pirarucu grelhado, tucunaré, um molho de escabeche e outros pratos de dar água na boca. E agora aceita o seu cartão Avancar. Então não perca essa oportunidade de saborear os melhores pratos e traga a sua família para conhecer o Restaurante da Terra Peixes e Petiscos. Funciona todos os dias de 11 às 15h30 e para mais informações você pode ligar para o 3877 4762 ou entre em contato pelo WhatsApp 99340 9604. Use o seu Avancar no Restaurante da Terra Peixes e Petiscos porque com ele você só tem a ganhar. Ai gente, delícia né? Quando vê esse peixinho assim, hum, ia se avancar, bom demais. Bom gente, para você que acompanha o nosso programa, eu já quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aí com essa audiência imensa aqui no Agora na TV em Tempo. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês e vamos falar agora aqui de um assunto que, sabe aqueles assuntos né? Que nós temos que falar até porque as pessoas precisam estar sempre em alerta e saber o que está acontecendo na nossa cidade. A Defensoria Pública do Estado vai oferecer atendimento nas áreas de cível e também de família. E quem vai trazer essas informações é o Valdir Adriano falando sobre esse assunto. Fique atento porque eu acho que tem a ver também, pode ter a ver aí com você ou com o que você está aguardando nesse momento. Vamos lá. Muito bem Patrícia, nesse próximo sábado vai ter mais uma edição do programa Prefeitura Mais Presente, realizado aí pela Prefeitura de Manaus, em parceria dessa vez com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A ação vai ser realizada lá na Escola Municipal São Dimas, que fica na rua São Bento, no bairro São Jorge, na zona oeste da capital. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas vai disponibilizar vários serviços, entre eles emissão de certidão de nascimento ou até mesmo correção desse documento, consultas a respeito de divórcio e também separação e até reconhecimento de paternidade. Outros serviços também disponíveis aí pela Defensoria Pública. O atendimento acontece das 8 da manhã até o meio-dia e o público da zona oeste que quiser comparecer pode ir até essa escola municipal, que todos esses serviços vão ser disponibilizados durante toda a manhã. Valdir Adriano para o programa Agora. Muito obrigada, Valdir. Muito bom, né? Quando você tem um serviço desse, bem pertinho de você, que você pode se usufruir desse serviço. Gente, é muito bom saber que vai ter esse material aí disponível, esse serviço disponível para a comunidade. Tem que aproveitar. Esse é o momento de aproveitar essas oportunidades e você não pode perder, não é verdade? Vamos lá, gente. E deixa eu falar aqui, gente. Olha só, as pessoas estão ligando bastante. Eu quero agradecer. O telefone aqui não para. Todo mundo ligando. Já tem pessoas fazendo denúncias. Tem pessoas pedindo beijos. Tem pessoas falando sobre o programa. E ficamos muito felizes com isso, porque assim, é toda uma equipe, né? Que faz com tanto carinho esse programa. Tudo isso para você. Você também pode fazer sua denúncia. Liga para a gente. O telefone está no vídeo. WhatsApp também. Manda aquela mensagem para a gente. Falando aí sua denúncia. Beijo. O que você quiser. E você também pode falar com a gente. Até porque esse programa tem tudo a ver com você. Agora, vocês lembram quando eu falei um pouquinho lá, quase no início do programa, sobre aquela situação das pessoas que encontram um grande amor? Quem não deseja isso? Quem não deseja mais ser amado? Todo mundo, pelo menos que eu conheço, sim. Mas que às vezes não conhece muito bem essa pessoa. E aí tem um tipo de envolvimento e relacionamento que muitas vezes termina em tragédia. Muitas vezes. Deixa eu falar para vocês de um homem que foi acusado de esfaquear o ex-sogro e deixá-lo paraplégico. Olha só, gente. Ele foi preso aí na Zona Norte de Manaus. O criminoso estava trabalhando no momento da prisão. E você vai entender toda essa história a partir de agora com o Luiz Rodrigues, que traz todas as informações. É com você, Luiz. É isso mesmo, Patrícia. O Cleovani, feitosa dos Santos, de 22 anos, foi preso na manhã desta última quarta-feira. Enquanto estava trabalhando, ele é instalador de internet. Ele foi preso após o cumprimento de mandado de prisão expedido contra ele por um crime que aconteceu no dia 7 de outubro de 2018. Na ocasião, ele teria ido à casa da ex-mulher para falar sobre o filho. E quem estava lá era o ex-sogro. Eles acabaram discutindo e o Cleovani pegou uma faca e desferiu diversos golpes na costa do ex-sogro, que acabou ficando paraplégico. Mas, segundo a polícia, este não é o único crime que ele cometeu. Ele vai responder ao processo, por enquanto preso, custodiado dentro da cadeia pública. E vai ser processado nos cinco boletins de ocorrência, cinco processos de Maria da Penha e mais um no tribunal do júri por tentativa de homicídio contra o ex-sogro. Então, Patrícia, trata-se de um homem muito perigoso que estava circulando normalmente na capital amazonense. Mas agora ele foi preso e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado na BR-174. Eu volto com você, Patrícia. Gente, tinha um quê? Cinco! Essa pessoa tinha cinco ocorrências, gente. Gente, cinco ocorrências com a lei Maria da Penha. Quando você olha uma pessoa como essa, se você puder colocar a foto aí, você imagina que uma pessoa como essa, que tem até uma aparência assim, né, bacana. E até um pouco frágil, né, para ser uma pessoa pequena, seja uma pessoa violenta. Você imagina que a parceira dele foi cinco vezes na delegacia fazer um boletim de ocorrência por conta dele. Gente boa! Porque ele, né, ele praticamente aí, ou o que eu soube pelo menos, é que ele chegou a espancar essa mulher. Então, cinco vezes a esposa, a ex-esposa desse rapaz foi até a delegacia e aí fez aí o seu boletim de ocorrência. O que acontece? Ele não satisfeito com isso. Não, porque a questão dele não era só bater na ex-mulher, na ex-companheira, não. Com quem viveu, com quem falou que amava, que era o amor da vida dele, porque acontece isso. Você sabe, né, no momento é meu amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida. No outro momento, se ela não quiser mais ficar com ele, ela passa a ser a pior inimiga que a pessoa pode ser, que o cônjuge pode ter. O que acontece? Não só feliz por ter feito aí durante, por cinco vezes, ter aí atacado essa pessoa, essa ex-esposa, ele ainda não satisfeito, ele foi e golpeou, esfaqueou o ex-sogro. Agora, além de sofrer uma dor como essa naquele momento, de ser esfaqueado, ele vai ficar na cadeira de rodas, o sogro, pro resto da vida. Então, ou seja, não tirou a vida, mas tirou aí, não tirou a vida, graças a Deus, e essa pessoa vai viver muito tempo, mas tira um pouco aí da alegria de viver. Uma pessoa que anda normalmente, que tá andando ali, que consegue de um lado pro outro, consegue se deslocar, e de repente vai se ver preso numa cadeira de rodas, porque é alguém que ficou com raiva, porque a filha terminou com ele, aí pronto. Já pensou um negócio desse, gente? É muito difícil. Deixa eu sair desse assunto aqui, deixa eu sair desse assunto aqui, porque já me deixa, eu já vou ficando daquele jeito que você já conhece. Deixa eu chamar aqui uma pessoa que traz uma alegria aqui pro programa, e sempre que ele entra, tem oferta, tem preço baixo, tem promoção, tem tudo de bom. É o Minuto Oferta com Emerson. É contigo aí, meu amigo. Oi, Patrícia, estou de volta ao vivo aqui da Rua Saldanha Marinho, aqui da Tropical Multiloja. Esse momento é um momento que você está em casa, ou está preocupada, desesperada, com a lista de material escolar do seu filho e da sua filha, não é isso? Então esqueça tudo que você já viu e ouviu por aí, porque eu estou aqui no show de material escolar, é show de preços baixos, muitas promoções. É por isso que está todo mundo aqui, comprando, aproveitando, economizando. Pense em uma loja completa, onde você vai encontrar o material escolar do seu filho, da sua filha, a lista completa. São mais de 10 mil itens que você encontra em um só lugar. Felipe, muito bom dia e vamos de ofertas. Bom, a gente está com a oferta do dia hoje aqui, caderno, broxurão, que aparece em todas as listas. Isso aqui não pode faltar na lista do seu filho, só R$ 4,90, qualquer cor. Qualquer cor, só hoje, R$ 4,90, né? Então você que está em casa e perdendo tempo, já podia estar aqui, olha. É verdade, correndo para cá, no centro, e vir fazer as suas compras. E o papel, pacote de papel A4, também na super promoção. Preço imbatível, isso mesmo. Pacote com 500 unidades, todas as listas pedem também, 500 unidades de branco, só R$ 14,95. R$ 14,95. Só isso, entendeu? Maravilha. E também temos aqui os cadernos também, na super promoção, aqui na loja. E aí, para os adolescentes que já querem cadernos de matérias, a gente tem algumas ofertas também. A gente tem o de R$ 8,50 de 10 matérias, né? E R$ 11,50, só R$ 11,50, 12 matérias. Menos de R$ 1,00 por matéria. Maravilha! Vem cá, deixa eu olhar para aqui, deixa eu olhar para você aqui, olha, olho no olho. Você está vendo aí, né? Promoção, facilidade, oportunidade de você economizar, economizar tempo e dinheiro. Sabe onde? Trofical Multiloja, não tem para onde correr. A sua loja é aqui, por isso está todo mundo aqui, olha, comprando, aproveitando e economizando. Agora é o seguinte, Patrícia, daqui a pouquinho eu volto, mas antes, você sabe se tem minuto oferta, tem sorteios e tem prêmios. Dá uma olhadinha aqui, olha, essas mochilas aqui, a rosa e a azul poderá ser sua, ou do seu filho ou da sua filha. Você vai mandar um WhatsApp agora para o 982787163, 982787163, o que você está esperando? Está aqui na minha mão o celular, olha, vai mandando WhatsApp, vai mandando, vai mandando aqui daqui a pouquinho, Patrícia. Eu volto com sorteios dessa mochila aqui, diretamente aqui da loja Tropical Multiloja, sabe de onde? Aqui do centro de Manaus, na rua Saldanha Marinho, menor preço da cidade. Esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque aqui é o melhor lugar. Patrícia de Paula, volto contigo. Nossa, que alegria, hein? Muito bom, participa aí dessa promoção que é fantástica. Aí a gente sai dessa alegria aqui e vamos para um outro assunto muito sério. Você já parou em algum momento, falou assim, olha, eu preciso de medicação e não tem? Isso está acontecendo agora. A saúde do Estado está de alerta. O governador Wilson Lima, acompanhado da equipe de trabalho, fez hoje uma inspeção na central de medicamentos. Aliás, ontem, né, perdão, ontem fez aí uma inspeção na central de medicamentos do Amazonas. E chegando lá, eles identificaram, acredite, gente, irregularidades que podem parar os atendimentos médicos. Pelo amor de Deus! No local tem até goteiras, tem até materiais mofados, bem pertinho, bem próximo aos medicamentos que são entregues a você, à população. Por isso, alguns remédios, olha só, gente, alguns remédios vão para o lixo. O remédio que poderia estar na sua casa, atendendo a sua família, vai para o lixo. Vamos ver essa matéria agora. Nessas prateleiras deveriam ter soro para atender todo o Estado. O estoque está praticamente no final. Só dá para mais alguns dias. Aqui, só há 25% dos medicamentos que deveriam ter. Nos próximos 5 dias, nós vamos ficar sem soro. Nos próximos 5 dias, nós não teremos soro. Não tem nenhum fornecedor aqui no Amazonas que possa nos fornecer esse produto. Produto que custa, em média, R$ 2,67. Nós vamos precisar trazer de Goiânia. E um soro desse, que custa a unidade R$ 2,67, nós vamos ter que pagar R$ 12,00. Mas essa não é a situação mais grave. A inspeção descobriu aproximadamente R$ 2 milhões em medicamentos vencidos, como esse, que a validade se encerrou em setembro do ano passado. E nos próximos dias, a situação pode ficar ainda pior. E nos próximos 60 dias, eu vou ter R$ 1,5 milhão de medicamentos vencendo. Só para se ter ideia de como é que a coisa está sendo tratada e foi tratada ao longo desses últimos anos aqui na Central de Medicamentos. Além de remédios, outras situações graves foram encontradas na Central de Medicamentos. Como esse depósito, com goteiras e muito material mofado, perto de remédios que serão entregues à população. Eu olhei isso aí, vocês viram aquelas prateleiras vazias? Meu Deus! Ou seja, você não tem o direito mais... Gente, por favor, atenção população do Amazonas, não adoeçam, hein? Olha aí, gente, vocês estão proibidos de adoecer, sabe por quê? Porque o governador agora, o novo governador foi até o local, ele está passando em várias secretarias, está inspecionando aí com toda a equipe dele, e descobriu que aquelas prateleiras vazias deveriam ter soro naquele local. Aí, ele precisaria comprar pelo menos, né, seria o valor aqui, de R$ 2,00 e poucos centavos. Só que agora, para ter um soro, para atender a nossa população, ele vai ter um custo aí de mais de R$ 12,00. Porque a gestão antiga resolveu deixar tudo desse jeito que vocês estão vendo. somente as prateleiras e vazias. Isso aí não foi feito para fazer imagem, para fazer uma matéria, não. Isso é uma realidade que chamou a atenção do novo governador. Ele não esperava que isso acontecesse, até porque o que ele queria... Uma pessoa, quando ela assume uma gestão, ela quer que essa gestão anterior deixe algumas coisas boas que elas possam completar, até fazer a partir dali, né, daquele planejamento, daqueles projetos, que vai atender ainda mais essa população. Não. Aí está tudo se dizer que não tem nada. Ou seja, o que o governador falou é que em breve, daqui a cinco dias, que termina aí esse estoque em cinco dias, depois disso, atenção você que está ouvindo o programa, está assistindo. Você não pode adoecer. Eu não sei como você vai fazer isso. Mas só sei o seguinte, você está proibido de adoecer daqui a cinco dias. Porque com essa situação, até que o novo governo consiga regularizar, você está proibido de adoecer. Seu filho, sua família, fica bem complicado, gente. Agora, tem um valor aí, bem um milhão, bem um milhão. 547 mil, gente. Ô, meu pai. Gente, deixa o dinheiro pra quem sabe planejar. Olha só. O quê? Repita. O que eu falo um negócio pra você? Sabe qual é a beleza de uma gestão pra outra? Porque as pessoas têm o hábito de fazer assim, ó. Ah, foi você que ganhou, né? Então, tá bom. Eu vou ser obrigada a te entregar? Então, eu vou te entregar tudo assim, ó, vazio, sem nada. Dê o seu jeito. E explique aí pra população. Porque você ainda vai ter obrigação de explicar pra população. Aí, quando a pessoa assume, que assume ali a gestão, fala assim, agora sim, vamos lá pelo povo. Aí, quando ele olha, ele fala assim, ué, mas não foi me falar disso aqui, não. Esse valor aqui, eu tenho que pagar isso? Como assim? Não foi falado, não. Aí, vem a outra gestão, fala assim, falamos, sim, senhor. Como? Como é que se deixa o Estado nessa situação? Como é que se deixa o Estado nessa situação? Isso é um crime contra a população. Porque se a pessoa fala que ama a população, se a pessoa fala que ama o Estado, tem que amar de verdade. Tem que amar, sim, ó. Primeiro, tem que pegar aqui no coração, tem que amar aqui e jogar pra fora. O amor, ele tem que vir de dentro pra fora. Ele não pode só vir da boca pra fora. Tem que vir do coração. Porque quem ama, quem ama não faz isso com as pessoas. Quem ama não adoece as pessoas. Quem ama não tem coragem de fazer com que a pessoa fique aí numa situação como essa, vexatória de não poder ficar doente. Fora aquele salário, como é que é a história desse... 547 mil. O quê? Repita. Deixa eu pensar. Chegou no final do mandato. Oi, gente, e tal? Olha, gente, acabou aqui o mandato por aqui. Eu já estou indo. E aí, embolsa 547. Pelo amor de Deus. Eu não consigo nem falar. Tem tanto dinheiro aí nesse meio que não dá pra acreditar. Que salário é esse? Não, não é o meu salário, não. Não é o meu salário. Não é o seu também, não. Nós somos trabalhadores. Nós somos pessoas honestas. Não é o nosso, não. É o salário do antigo gestor que saiu, embolsou esse valor, foi embora, entendeu? Foi embora com este valor e deixou todo mundo literalmente passando uma necessidade que vai precisar de um tempo pra ser ajustado. Então, quando eu olho uma situação como essa, eu me pergunto, cadê o amor? Porque quem ama não maltrata. Quem ama não coloca a pessoa em risco. Falando em amor, falando em amor, deixa eu falar amor. Falando em amor, vou botar aqui, falando em amor. Presidente Figueiredo, aí você fala assim, ah, as pessoas amam o presidente Figueiredo. As pessoas sim, mas o antigo gestor parece que não. Deixa eu falar pra vocês aqui o nome de uma pessoa. Primeiro, deixa eu falar o nome dela. Esse advogado, ele abriu uma denúncia no Ministério Público. O nome dele é Mitam Vasconcelos Correia. Essa denúncia é sobre crime ambiental. Deixa eu... Coloca aqui as fotos. Coloca as fotos que eu vou explicar pra vocês direitinho o que tá acontecendo. Olha só. O Ministério Público investiga denúncia de crime ambiental em Presidente Figueiredo. Essa cachoeira que você tá vendo, quem não conhece as belíssimas cachoeiras de Presidente Figueiredo, não é verdade? Agora, você imagina um ser humano colocar na cabeça, que é dono de tudo, e falar assim, olha, eu agora resolvi, porque eu quero fazer uma obra particular, eu vou desviar o pulso de uma cachoeira. Não, não, eu não tô falando de um filme, não, gente. Eu não tô falando de filme, não. Eu não tô falando de cena cinematográfica, não. Eu tô falando assim, olha só, desmatou o local, vocês tão vendo aí, pegou a cachoeira. Rapaz, é muito artista, né? Rapaz, isso aí é uma coisa cinematográfica. E desviou a cachoeira. Sabe por quê? Eu tô levantando teu braço, rapaz, por quê, gente? Deixa eu falar, eu vou, eu não sei não. O que tá que eu vou fazer? Bota pra cá, cabelo, pra mim. Deixa eu até pegar isso aqui, olha só. Sabe aqueles galinhos de briga? Eu tô me sentindo aqueles galinhos de briga. Pera aí. Presidente Figueiredo. Deixa eu até jogar aqui. Dá licença aqui, gente. Só colocar esse papel aqui. Presidente Figueiredo. Esse município lindo, que tem as cachoeiras mais bonitas do Brasil. Agora imagina que você que mora aí, Presidente Figueiredo, meu amigo, você não tem direito a tomar banho em alguns locais, por quê? Um ser humano olhou pro local e falou assim, eu quero construir uma obra particular aqui. Aí você fala assim, mas como ele fez isso? Fez um crime ambiental. Ele fez assim, ó. Ele chegou, desmatou o local. Olha aí, é isso que você tá vendo aí, ó. A nossa equipe de reportagens tá acompanhando tudo. Atenção, a melhor equipe de jornalismo da cidade está aqui na TV em Tempo. Você vai ver essa matéria na íntegra, daqui a pouco, mais tarde, no nosso jornal. Você vai ver tudo isso no jornal, gente, à noite. Porque nós não vamos compactuar um crime ambiental. Sabe por quê? Porque isso é um verdadeiro absurdo. Nós moramos no estado, numa cidade, que não cabe. Não cabe um negócio como esse. Eu não consigo imaginar que tem uma cachoeira, que ela tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aí faz assim com a cachoeira, ó. Como assim, gente? Aí a pessoa pega meio milhão, faz assim, ó. Aqui, ó. Faz assim, ó. De novo. Aí, almoçou, pegou aí a cachoeira. Não, gente, é assim, ó. É como se fosse uma coisa muito fácil. Desviar uma cachoeira, né? Fácil, né? Quanto não deve ter gasto para desviar uma cachoeira dessa? Fez assim, ó. Pegou a cachoeira, desviou para um lado e aí desmatou esse outro lado aqui. Falou assim, aqui, agora tá bom. Agora aqui eu vou construir a minha propriedade particular. Agora, gente, a pessoa, as pessoas lá desse local estão falando que o ex-governador está passando muito nessa área. E aí, há essa desconfiança, porque ele ficou tantos dias, passando tanto tempo no local, foi quando exatamente começou essa obra. Uma obra que é vergonha, ó. Isso é uma... Gente, o que é que? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Olha, as pessoas que moram lá, as pessoas que moram no local, falaram... Eles ligaram aqui pra gente. Não, eu não tô falando isso na minha cabeça, não, tá, gente? Eles ligaram e falaram. Que o governador, que o ex-governador Amazoninho Mendes está passando direto naquela área, está vivendo, está passando, só vive naquela área. E que há indícios que ele seja essa pessoa, que essa obra aí que eu acabei de falar seja dele. Gente, nós não estamos falando que ele está fazendo isso. Não é isso. É que há indícios que essa obra seja dele. Olha, aqui já tentamos entrar em contato e ninguém responde, ninguém atende o telefone, ninguém responde. Agora, eu queria entender, porque é a minha cabeça, gente, às vezes eu não... Eu não sei se eu vou conseguir entender esse crime ambiental, pegar uma cachoeira. A cachoeira tem um curso natural. Aí, eu, Patrícia, nunca quero fazer um negócio desse, quero fazer uma obra aqui. E aí, eu vou redirecionar a cachoeira? Como assim? Eu não é de se assustar, gente. Quero chamar a atenção aí do Ministério Público, Estadual, Federal, todos agora, o Ipaã, atenção, Ipaã, fica de olho nisso, isso não pode acontecer. Gente, a nossa cachoeira, ela é minha, ela é de todo mundo, de todos nós. Mas, nós temos direito a tomar um banho e nós temos direito a todos os dias, quando nós chegamos naquele local, a cachoeira está no mesmo lugar. Até porque um crime ambiental como esse, ainda tem uma outra situação que pode acontecer. Quando você invade essa área ambiental, quando você invade esse percurso, mudando o percurso, a natureza, ela vai reagir. De alguma forma, a natureza vai reagir a essa situação, a essa mudança de percurso. Gente, está feita a denúncia, olha, o Ministério Público está de olho, o Ipaã também, a Prefeitura de Presidente Figueiredo está de olho em relação a essa situação. A comunidade, a população de Presidente Figueiredo não está aceitando a situação como essa e não deve aceitar. Não aceitem. Vocês não são reféns de nada nem de ninguém. Não pode, gente. E aí o que eles falaram aqui para a gente é que o ex-governador amazonimente é que é o suspeito de estar fazendo essa situação, esse redirecionamento aí da cachoeira para fazer aí, para criar, para construir uma obra particular. Ainda não dá nem para acreditar, mas é isso mesmo. Pássimo, gente. Pássimo, gente. Olha, tem até uma outra história, né? Tem uma história da casa dele. Tem uma história que, olha, a gente lá, ele tinha uma casa no Tarumã, estamos passando também aqui agora, que ele tinha uma casa no Tarumã, que aí o muro da casa dele também desabou, né? E aí o que acontece? Ele também está sendo investigado por conta disso. Ou seja, nós esperamos que, quando a gestão passa para outra, que fique tudo em paz, né? Coisa gostosa, pegar um travesseiro, né? Dormir e ficar em paz. Tem gente que não vai acontecer isso, não. Principalmente quando se faz uma coisa como essa contra a população de Presidente Figueiredo. É uma coisa revoltante, muito cuidado. Quando você faz alguma coisa contra a população, fica bem complicado. Olha, você vai acompanhar toda essa matéria no Jornal Um Tempo de Hoje, com a Mariana Rocha. E olha, se eu fosse você, eu não ficar, olha, nesse horário do jornal, você fique aí, 5h20, fica aí na frente da TV para assistir o nosso jornal. Nossa, estamos terminando sempre assim. Deixa eu aproveitar agora. Chama o Emerson. Emerson, Emerson, para você, entra Emerson, que é para você alegrar, meu querido. Alegra aqui, porque o negócio está pesado. O minuto oferta é com você, Emerson. É isso mesmo, Patrícia. Eu estou diretamente aqui do centro de Manaus, na rua Saldanha Marinho. E é o seguinte, olha no meu olho aqui, você sabe que é onde eu estou, tem promoção, tem oferta, tem novidade, você sabe. Eu estou no melhor lugar na Tropical Multiloja, mais de 40 anos vendendo barato para você. Bom atendimento, facilidade no pagamento, aqui você fica feliz, aqui você se sente muito bem comprando, aproveitando todas as nossas novidades. E você também pode seguir as redes sociais no Instagram e Facebook, pode pesquisar aí, seguir também. Felipe, continua as promoções, não é isso? A gente continua aqui com as promoções. A gente está com a massinha de modelar, com 12 unidades, de R$ 4,30 por R$ 3,50. A tempera guache, que é tinta guache de 250 ml, por R$ 3,90. O lápis, o mais escolhido pelas mães, da Faber-Castell, só R$ 11,50, ou seja, menos de R$ 1,00 por lápis, com 12 unidades. E é isso que não pode faltar, que é a tendência das crianças. O slime ou a meleca, o que eles gostam, está aqui, só R$ 4,90. Maravilha! Muito obrigado, Felipe. Agora é o seguinte, gente, a promoção foi um sucesso. A promoção está um sucesso, que devido muitas ligações, muitas participações pelo WhatsApp, o ganhador da primeira mochila, o final do telefone 0839, e você vai continuar mandando o seu WhatsApp, a sua mensagem para o 981787163, 981787163, para ganhar mais uma mochila. Agora vamos para o intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade.